Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Carai, mano. Tá um Disney aí, porra. Olha os dois, cabação lá. Da puta que pariu, fazendo nada. Porra, bugou o Wild de novo esse caralho. Olha lá. Ai, Jesus Cristo. Carininha lixeira. Ela é muito fodreira. Eu não consigo. Tem God, tem nada. Ninguém via nada, ninguém faz nada. Perdem o top. Já lá tem Laila. Eu acho que não ganhei isso aqui, não. Porque eu era podre ainda pra eu dar uma brincada, mas nem brincar eu tô conseguindo. Ai, ai, ai. O time não dá dano, tá ligado? Ó, pra vocês aí que é my list, mano, vocês tem que aprender que você tem que dar dano no adversário, tá ligado? Não adianta você querer que o jungle vai gankar sua lena e se os cara tá tudo full life. Tipo aqui, o Baden tem que ter uma player. Apesar que o Axe não mata, né? Ah, é, deixa pra lá, Valir, mano. Eu ia inventar uma bola, mas é melhor não ir pra mandar o Baden jogou pra caralho. Ai, o Baden jogou pra caralho. Morre, Bergen. Olha, caralho. Os caras mandou bem agora, né? Qual que é que ele tem novo? Esse aqui, esse aqui, ó. Vou fazer essa porra, né? O Baden gol arregaçou ali. Cara, eu acho que a linha tá a mesma coisa, mano. Lá vem perto do Bragantino. O Bragantino tá f***. O Bragantino não ganhou de alguém que veio, foi. O São Paulo tá com merda, o Brasileiro. Merda, eu tô com merda. O Início Brasileiro, assim, é normal, né? Deus do caos, mano. Agora foi reparando aqui, caralho. Tem dois deuses aqui. Deus do caos e Deus da morte, caralho. Olha o louco, mano. Só tô ficando. Ó Deus do caos. Ó Deus do caos. Eu acho que ela tá a mesma coisa. Acho que vai dar pra matar, não, velho. O que é da mente, né? Já passou, já. Que da hora. Ela precisa de ajuda. Caralho, já fechou o bagulho dele. Que isso? Opa. A carinha. Eita f***. Ela precisa de ajuda. Agora vai no top, né, ô cabaço. Aí ele não vai, ele vai igual uma batata no bote. É, na cabeça. Ah, ela ia. Olha o que tá um comer burro. Tá vendo que o badan tá embaixo? Ele falou, ele pula pro top, não. Ele falou, eu vou pular, você viu? Pula roubada. Ai, ai, ai. Olha que a mocarina tá comendo igual um demônio, velho. Ai, 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 tu tá fazendo o instrumental. Que aí, ai... Embora tenha servido as trevas, eu não perdi mais. Então perdeu sua alma? Como você sabe? E se sua alma for do capeta? Como você sabe? Nossa, olha como corre igual um... ...diabo... ...da Cruz. Ai, caramba. Caramba, meu Deus. Eita. Fodeu. Vamos embora, mano. Caiu um ping-pong, não enroloou nada. Não peguei nem um kill. Ai, ai, ai. Corre agora. Demônio, mano. O que eu tô fazendo? Ai, que boneco prode. O que eu tô fazendo? Nossa, eu fechei esses itens tudo. Caralho, form, tá bom. Hum... 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 Bapo. Sei lá, mano. Parece que tá a mesma coisa, mano. E aí, grupo, mas... Não consegue, né? Só tô fazendo com o que eu tô fazendo, né? Não consegue. Não consegue. Não consegue. É melhor com a arma. Meu time destruiu uma força. Hum... Hum... Um paciente... Indeciso... Agora... quando eu estou fazendo? Ups... Certo agora. Tem só que données. Gente, os produtos... Já tomou o que eu por zero. Ah que gemideira É o bicho piruleto A Xanguetinha corre demais A Xanguetinha corre demais は emocionante Sim kkkk Faz um vídeo tendo conata Faz um vídeo e fala que ta up 50 mil views Agora recomendo um herói bom de verdade Ninguém nem liga O pessoal não quer oi bom, o pessoal quer oi que tá na hype mesmo. A música da capoeira não vai ficar indo, é não? O que eu tô fazendo na minha vida? Na해요! O cara, você anda dando cabeçado, cara! Que querendo? Sim, eu te mato com o meu taco aqui, mano! Vou te matar agora, pra você... me dá energia de passar pra digga. OUS Thot Not Chiririru paixão, Chiririru amor Coloca um solo de capoeira, caderno de carinho, papapá Tô leu 14, mas tá no level 10 aí, coitado do caralho Outro bicho correu pra porra, não queria antes, caralho Eles são ruins, não é que eles são ruins né mano, é que eles são iniciantes e tal Mano eles não... pra não pensar o tempo não é daí Opa, calma lá o patrão também é assim mano A conta do tempo todo Que isso Mano, olha como o AX é bom né mano, AX é bom né O Black Black é bravo né Lá 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 O Black é muito bom O Black ali, o Black é o único que tá fazendo a mesma coisa lá Que tá tentando né De resto é só desgrandeira Olha como o AX é bom mano O AX é bom demais mano Deixa eu ver embay AX é bom né Isso mesmo Ai 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 AX é bom né AX é bom né Bichinha tá fazendo um barulho, hein Rapá, vai barulho demais mano Roa 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 roaredo para o Heaper. Ah, tá bom, rapaziada. Pegamos lendinha hoje, tá bom demais, batendo 600 likes. Tá bom, não tá bom? É, tá bom. Howard, deixa eu ver, ganha mais uns piques aqui, ó. Pô, falou, coloca a banana, muito obrigado, Christian. Ô, meu filho, olha, de cuidado com o que você pede, mano. O Ziquinho, ó, me dá um centavo, falou.